Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer uma filmagem dessa cocheira aqui que eu postei essa uma filmagem aí no youtube dela mas só que não foi bem detalhado, detalhado né? falando errado aqui, vou fazer uma medição aqui, ela é de tambor de 200 litros, estambor fala bomba, fala estambor né? A largura dela, aqui tem um metro, foca o celular, ela tem um metro de largura por 10 de comprimento. Aqui é a cabeceira dela, aqui foi feito também de tambor de ferro, cortei ele, viradinha aqui embaixo de tambor, que sobrou do tambor que eu cortei, esse tambor aqui ó, que é o fundo, a gente pega o tambor de 200 litros, corta o fundo dele, e a parte de cima da boca né, que esses tambor de boquinha, a gente fala tambor de boquinha ó, a parte de dentro aí ó, coloquei uma madeira aqui para ficar mais firme, que a tituradeira encosta do outro lado, tá vendo? Aí ela vai pegar nessa madeira aqui ó, para o outro lado lá, ela encosta aí, ó, esse aqui eu encostei o tambor, parafuso é esse aqui primeiro né, que ele tem três parafusos, um, dois e o terceiro lá, aí você encosta um no outro, põe o lado de um, tá bem justinho com o outro, para fazer ela aqui é bom com duas pessoas, ou três pessoas é melhor ainda, porque você parafusa, você vem aqui parafuso desse lado aqui ó, ó, três parafusos também, parafuso desse lado, justinho com a madeira aqui, e aí duas pessoas, segura do outro lado lá, e o outro marca para furar os buracos, para ficar justinho com o outro de novo na frente né, senão dá trabalho para ajustar um com o outro, as madeiras aqui também ó, a madeira aqui não é muito certa não, mas, tem umas mais, mais vaga do que a outra, mas a medida dela, tá dando aqui, foca celular, novo, o celular tá ruim para focar, esse marãozinho, tudo de arueira, passei óleo nelas, madeira aqui, a madeira parece um pau branco, bem resistente também, esse lado aqui tem esse, esse pequeno efeito aqui foi, que eu media os tambor, que ele era para vir até aqui, só que eu tirei umas beiradas no tambor, aí quando chegou no final, ele não veio até cá, e foi, foi tirado umas beiradinhas neles, para poder encaixar o novo direito, porque aquelas beiradas ali ó, tô tremendo, aquelas beiradas que tá ali ó, não deixa o tambor abrir direito, ele abria, ficava, muito resistente para abrir, então eu tive que tirar aquelas, as beiradas que eles têm, tem uns que só tem a beirada na parte de cima, no fundo não tem, e esses aqui tinha, aqui levou 11, 11 tambor, para poder, eu fazer esse comprimento aqui de 10 metros, é uma cocheira muito boa, cabe bastante ração, no youtube aí eu procurei para ver se tinha alguma, não tinha, aí eu tô, como eu já tinha postado o vídeo dela aqui, eu fiz uma, fazendo aqui outra, uma filmagem mais detalhada né, para poder mais, ficar mais explicado aí, essa aqui foi madeira que não, que não deu o comprimento né, que as madeiras que eu tinha aqui, acho que ela, era 4 metros e pouquinho, essa daqui, essa daqui não vai, que a outra é da 5 e pouco também, aí eu emendei elas aqui ó, bem firme, o gato pode bater aqui, que não, quebra, o gato não bate muito forte né, já encosta o peito aí, não força, aqui como o gato do lado do outro, não atrapalha o gato mesmo do lado do outro, porque ela é, ela é larga né, a altura dela aqui, ela tem um, é, cinquenta e, cinquenta e cinco, cinquenta e cinco de altura aqui ó, tá, certo é botar uma madeira aqui para mim, vai ter cinquenta e cinco de fundura aqui, como aqui dá para comer, quarenta cabe ligado aqui, tá bem, ajustadinho o gato aí, come sossegado, porque ração cabe viu, cabe ração para caramba gente, a gente corta o fundo do tambor né, com essas partes aí, e ele abre no meio, ela aqui era para ficar mais rasa, aí quando eu, eu fui colocar o primeiro tambor, coloquei o primeiro tambor, fui colocar o segundo, não, não ajustou direito, aí eu tive que arrancar essa fileira de morão, esses morãozinhos aqui ó, tive que arrancar tudo, tornei a fincar mais para dentro, aí ficou com um metro de largura, aí eu, o tambor, ficou mais, mais justo, deu para encaixar direito um no outro, esses arame aqui ó, esse arame de cerca, que faz dividição de cerca, uns falam arame de caixa, fazer caixa, furei né, furei né, batei a furadeira aqui do lado do outro, passei o arame, furei por baixo, apertei com uma truqueza, tem uma fainha pouco aí né, ajustou bom, não passa ração para baixo não, eu vou mostrar também a trituradeira que eu fiz um, chama de gambiarra né, que eu fiz com ela, para poder ela encostar aqui, a gente encosta ela aqui ó, tritura a ração, puxa para lá, depois você tira ela, puxa para ali ó, ela fica ali, porque aqui tem uma seca, o gado vem até aqui, vou fazer uma coberturinha aqui também ó, a trituradeira, a ração fica aqui debaixo, mais na frente eu faço né, que sobrar um, sobrar um tutu aí mais, mais agradável né, o dinheiro está difícil, fazer uma cobertura também aqui, para que estiver chovendo não, não ficar chovendo aí na cocheira com a ração e não fazer lama né, que aqui quando estiver chovendo aqui, o gado aqui dentro faz uma lama aqui ó, é isso aí ó, se quiser perguntar aí, comenta aí embaixo nos comentários, eu estarei respondendo, aqui também ó, o gado, o gado dá volta nela ó, o gado vem aqui né, ó, volta de novo, um gado que espanca o outro aí, não tem problema, ele não come de um lado do outro, roda a cocheira, não precisa voltar aqui de novo, por exemplo, se aqui fosse fechado aqui né, tem muitas cocheiras aí, eu vejo que isso aqui é fechado, aí a trituradeira fica aqui, aí o gado vem até aqui, não tem como passar para cá, tem que voltar ó, e essa daqui eu fiz sem, solta aí no meio né, está no meio do espaço, não tem nada que impede o gado a rodar ela, muito boa aí para o gado comer aí, ó, essa aqui é a trituradeira, que eu adaptei para poder trabalhar com ela lá, tá vendo, aqui ela é uma roda de carriola, ela anda ó, parecendo aquelas, aquelas cadeiras de roda, eu coloquei um eixo nela aqui ó, pudei ela rodar, e eu coloquei ela aqui mais justa aqui, e lá mais larga, para poder ela não tombar para cá né, que na hora que a gente, a gente colocar a ração lá e forçar, a tendência dela é vir para cá, aí se ela tiver justinha igual esse aqui ó, ela vai querer tombar para cá, aí como esse espaço aqui é mais largo, ela não tomba, a trituradeira é muito boa também, essa JF aí ó, muito resistente, é isso aí, fique com Deus, estamos juntos.